Diante do que considera a maior crise sanitária mundial da nossa época, a Organização Mundial da Saúde pediu a realização de teste para cada caso suspeito de novo coronavírus. O chefe da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que não se pode combater o incêndio de olhos vendados. Agora, existem mais casos e mortes no resto do mundo do que na China, acrescentou Tedros. A entidade vem ressaltando que os grupos mais vulneráveis incluem as pessoas mais velhas ou com doenças pré-existentes, como diabetes, ou no sistema cardiovascular, como hipertensão. A diretora técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, afirmou que os relatórios não apontam transmissões em locais como escolas, mas viu crianças morrerem dessa infecção sem dar números. O novo coronavírus causou pelo menos 7.007 mortes em todo o mundo desde que apareceu em dezembro, de acordo com o balanço da agência France Presse, com base em fontes oficiais nesta segunda-feira. Desde o início da pandemia, mais de 175.530 casos de contágio foram contados em 145 países ou territórios.